Naquele zermo deserto eu fiquei mesmo espantado Quando avistei um ranchinho tão velho tudo escorado E um caboclo rezando no chão tava joelhado Trazia sua camisa preta de luto fechado Senti uma coisa estranha que moveu meu coração Cheguei, chamei o caboclo, perguntei qual é a razão Caboclo respondeu sem tirar os olhos do chão Venha mais perto seu moço, você vai saber a razão De me ver aqui sozinho nesta triste solidão Por essa camisa preta Que muito tenho chorado É o maior significado De quem não posso esquecer Todo dia de tardinha Que começa a escurecer Venho fazer minha prece A quem não posso mais ver Foi esta camisa preta Escondeu minha alegria Que meu coração sentia Nunca mais posso cantar Eu vivo triste sozinho Passo o tempo a solução Um consolo percurando Que só Deus que pode dar Por esta camisa preta Eu trago cobrindo o peito É um sinal de respeito Da mais triste despedida Quem guiou o primeiro passo A quem devo a minha vida Morreu aqui neste rancho Minha mãezinha querida Minha mãezinha querida Minha mãezinha querida Minha mãezinha querida Minha mãezinha é um sinal de coisas Queça de linha Minha mãezinha é um sinal